Agora luta, liga com luta, eu vou pra luta, porque quero me afirmar Vou tratar você com a força, luta, pra poder te reabilitar Hoje nesta vida não está só, vai um pedro, eu vou te roubar, eu vou te roubar Eu vou pro samba que você me roubar, eu vou te roubar Eu vou pro samba que você me roubar, eu vou te roubar, eu vou te roubar Agora luta, 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 eu vou te roubar, eu vou te roubar, eu vou te roubar Desde o seu lugar pra ser eu, não consigo nem nem pra gastar Eu vou pro samba que você me roubar, eu vou te roubar, eu vou te roubar Eu vou pro samba que você me roubar, eu vou te roubar, eu vou te roubar, eu vou te roubar Eu vou pro samba que você me roubar, eu vou te roubar, eu vou te roubar, eu vou te roubar Estou muito bem, feito um ciclo Pra ver se escapou dessa praga de um corpo Já estou coberto de farol Eu vou acabar ficando novo Eu falei pra ver o estompa Eu pergunto qual que eu vou, tá? Qual que eu vou, tá? Eu vou, tá? Eu vou, tá? O samba que você me confetou Eu vou, tá? Eu vou, tá? Eu vou, tá? O samba que você me confetou Eu vou, tá? Eu vou, tá? Foi embora Eu vou, tá? E levou meu carro a pé, tá? Esqueceu que não mandou embora Vou, tá? Eu vou, tá? O samba que você me confetou Mas tá aqui o tempo Eu vou, tá? Eu vou, tá? Eu vou, tá? Eu vou, tá? O samba que você me confetou Eu vou, tá? O samba que você me confetou Obrigado.